Você olha para trás do seu passado e vê destruição? Não se culpe. No seu presente, desocupe da preguiça e comece a profetizar. Você profetiza e transforma o cenário naquilo que era original, antes da perda e da destruição. E no seu futuro, ocupe o seu lugar, de pé com o exército de Deus, como no Vale de Ossos Secos, que estava realmente sem nenhuma solução, mas a palavra profética trouxe encaixe, a palavra profética os colocou de pé, a palavra profética declarou sepultura nunca mais. Seja assim na sua vida. Não se culpe, desocupe e ocupe. Há um futuro para você e para todos nós. Resgatou? Vem comigo? Vem! Se vira nos 30.